e agendamento. As balsas que fazem a travessia Cabedelo-Costinha voltaram a funcionar hoje. A retomada das atividades deve seguir medidas de segurança que incluem a redução do número de passageiros e novos horários. A embarcação deve passar por limpeza constante, todo mundo precisa usar máscaras e lugares foram demarcados tanto nas vagas dos veículos quanto nos bancos.